Música Muito boa tarde, estamos começando mais um programa Expressão no Ar na página do Amazonas Atual no Facebook estamos aqui com a Rosiane Carvalho que vai comentar conosco os principais fatos da semana ou o que vem por aí na próxima semana e a gente começa com a Prefeitura de Manaus a volta do Prefeito Arthur Virgílio Neto depois da cirurgia, segundo as informações de retirada da próstata para um tratamento de saúde, de câncer foi diagnosticado com câncer na próstata tirou uma licença de um mês e essa licença segundo as informações que a gente tem checado aqui o retorno dele a Manaus deve ocorrer no dia 11 ou no dia 12 por que a gente está falando em duas datas? porque nós falamos com o Prefeito em exercício Marcos Rota agora há pouco e ele disse que a informação que ele tem é de que o retorno é dia 11 nós falamos também com o Secretário da Prefeitura Secretário Ulisses Tapajós e o Secretário disse que a informação que ele tem é de que o retorno é no dia 12 mas não há informação ainda se o Prefeito retorna a Manaus e imediatamente assume a Prefeitura ou se vai fazer isso numa data posterior Rosiane Carvalho essas informações a gente percebe que está agitando muito o mundo político mesmo numa sexta-feira geralmente a sexta-feira é um dia mais fraco a não ser que tenha um evento político de grande monta mas são dias que tem pouca movimentação de bastidores para a gente que acompanha esse tipo de apuração da política aqui no Amazonas e hoje a gente percebe que está circulando muitos comentários muitos comentários circulando em função dessa expectativa para o retorno do Prefeito Arthur Neto que ficou aí acastado 60 dias e a gente percebe também algumas pessoas do grupo político dele e do grupo técnico dele já preparando uma série de agendas para esse retorno dele Correto Falando em Ulisses Tapajós nós também tivemos o cuidado de ligar para o secretário Ulisses Tapajós alguns veículos de comunicação têm informado que ele vai deixar a pasta, a Secretaria de Finanças do município nos próximos dias nós conversamos com o secretário Ulisses e ele disse que não tem nada disso que ele não tomou nenhuma decisão de sair da Prefeitura claro, se o prefeito Arthur Vigília decidir que ele saia, ele tem que sair mas segundo ele não há essa decisão de deixar o cargo de secretário de Finanças os meios de comunicação e o meio político um meio de comunicação geralmente é uma ressonância faz uma fotografia do que está circulando oficialmente e extraoficialmente a circulação de informação extraoficial, aliás, sempre são as mais importantes até e existe esse comentário, essas informações circulando que o secretário Ulisses Tapajós tem negado oficialmente publicamente, negou para uma zona atual e já negou para outros jornalistas com quem falou durante a semana a gente conseguiu captar informação de pessoas muito próximas da gestão, da administração do prefeito Arthur que há sim, na verdade, não de agora, mas de algum tempo atrás essa vontade de fazer uma alteração na Secretaria de Finanças e aí há grupos ligados ao prefeito Arthur que consideram que ele, o secretário Ulisses Tapajós é como se fosse uma grife para a prefeitura, tem um histórico desse profissional no distrito industrial, que foi associada à imagem dele, importantes ações e também de valorização das pessoas que trabalham na empresa que foram onde ele passou ele tem um histórico muito importante também, uma marca muito grande como economista e essa imagem dele foi associada à gestão que o prefeito imprimiu aí, iniciou na sua primeira gestão e queria criar uma boa imagem de bons técnicos e esses grupos aí que não consideram que há um bom desempenho do Ulisses Tapajós consideram que ele é uma grife porque consideram que a arrecadação nesses últimos quatro anos não teve uma alteração, não teve uma medida que foi tomada pelo secretário de Finanças que tenha aumentado de fato trouxesse um bom resultado de arrecadação para a prefeitura comentam inclusive que o prefeito sempre quis o economista Rodemarco e Castelo Branco me parece que a informação circula nesse meio político é que o Rodemarco foi mais uma vez convidado e novamente não aceitou o convite Rose, tem uma coisa que chama a atenção é que o secretário Ulisses Tapajós tem ido frequentemente no Tribunal de Contas do Estado independente do julgamento de contas de entes municipais ou de órgãos do município de Manaus mas ele tem ido e eu, a última vez que o encontrei lá eu perguntei o que o levava ao Tribunal de Contas na semana passada ele disse que estava lá para aprender isso é típico de um gestor que quer sair com as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas porque a pior coisa de um gestor seja do município, do estado, de qualquer entidade é ter as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas e às vezes não é nem por má fé do gestor é porque deixou de cumprir alguma regrinha que o Tribunal é cheio de regras às vezes o gestor deixa de cumprir algumas regras e tem as contas reprovadas então o Ulisses está lá aprendendo não deixa de ser uma sinalização sinaliza que ele pode essas trocas de secretário, de governos estaduais e municipais nem sempre são feitas dessa forma cheia de cavalierismo de chegar e conversar e fazer uma mudança aos poucos muitas vezes ela é feita mesmo a reveria do próprio titular então pode ocorrer de estar acontecendo todo esse movimento e o secretário ainda não tem de fato tem uma intuição, mas não tem de fato a informação de que pode sair a outra informação que esses aliados do prefeito Artur colocam aqui pra gente que é uma forte candidata ao lugar do Ulisses Tapajó já tem inclusive um nome que está sendo contado então os boatos em relação às informações que circulam nos bastidores aí a gente não vai tratar como boato porque o boato não tem origem definida essas informações que chegam pra gente são de pessoas muito próximas do prefeito já tem o nome da subsecretária Marisa Gentil Marisa Gentil a informação é que ela sempre foi a pessoa que despachou com mais frequência inclusive com o prefeito Artur nos últimos três anos a frente inclusive do Ulisses Tapajó vamos ainda na seara do município a gente vai falar dessa manchete esse assunto que é manchete agora no Amazonas atual manchete de hoje de manhã e que ainda está como manchete é que o Ministério Público de Contas pediu ao TCE que suspenda o pagamento do cotão aquela CEAP que é a cota para o exercício da atividade parlamentar dos vereadores de Manaus no final do ano passado eles aprovaram uma lei que elevou a cota para o exercício parlamentar de 14 mil para 18 mil e a procuradora do Ministério Público de Contas está pedindo então que o TCE suspenda esse cotão e mais está pedindo que o tribunal fiscalize a aplicação desses recursos porque a gente sabe a maioria dos vereadores gasta todo o dinheiro no mês o valor total que isso representa por ano para os gastos públicos chega a 8,8 milhões é muito dinheiro muito dinheiro e muitos vereadores são 41 vereadores via de regra as pessoas circulam e encontram esses homens públicos que tem funções públicas importantíssimas para o município mas não sabem quem são um ou outro se destata por uma atuação importante por questões relevantes mesmo mas fica sempre um questionamento muito forte se é necessário tudo isso de vereador para esse gasto todo não é só nem o número de vereadores é o quanto eles ganham mas o número de vereadores eu acho que é um questionamento importante mas aí é constitucional sim, é constitucional mas ocorre que a atuação deles é importante o que mudou desde que aumentou esse número de vereadores nos municípios de todo o país a não ser os gastos que foram ampliados pois é, mas essa questão não é nova o número de vereadores aumenta de acordo com o número da população mas a banalização desses dados ela torna algumas vezes a discussão mesmo parecendo mínima e é importante porque a gente tem uma câmara muitas vezes associada a políticas que não são de questionamento dos problemas da cidade não é mais uma cidade como Manaus o que eu ia falar e aí quando tu disseste as vezes a gente encontra esses vereadores por aí aí tu mudaste, eu achei que tu ia falar a gente encontra esses vereadores por aí as vezes almoçando em restaurantes caros tem essa outra questão também eles gastam dinheiro em restaurantes caros e as vezes não só fazem banquetes, eles pagam almoço para os amigos e tal e para os conhecidos e o combustível quando era 14 mil o cotão 4 mil reais eles podiam gastar 4 mil reais de combustível e eles gastavam 4 mil reais de combustível aí você pergunta precisa de 4 mil reais? é difícil você explicar como é que você gasta 4 mil reais de combustível por mês a gente sabe que alguns vereadores chegam num posto de combustível e compram 4 mil reais de combustível se usar bem se não usar depois eles pegam o dinheiro de volta mas compraram isso é uma prática comum na câmara municipal que a gente não tem como provar mas que ocorre você paga lá 4 mil reais recebe uma nota mediante essa nota que o vereador recebe o pagamento da cota para o exercício da atividade parlamentar ele só recebe quando ele apresenta a nota fiscal você apresenta uma nota fiscal de 4 mil reais de compra de combustível mas isso não significa que você usou 4 mil então não gastou 4 mil o dono do posto pode te devolver o excedente o restante do dinheiro então era importante eu acho que o TCE precisa acatar a recomendação do Ministério Público de Contas de investigar como é que esse dinheiro está sendo gasto é uma coisa importante nessa área do município já que a gente está fazendo aqui o resumo político da semana e começando pelo retorno do prefeito Arthur Neto é justamente o que representou a saída dele representou que a prefeitura passasse a ser administrada pelo vice-prefeito Marcos Rota e que a cada dia foi tomando gosto aí da função saindo circulando mais participando de coletivas você vê tentando se posicionar só que foi um desafio muito grande porque Manaus nesse início do ano realmente se tornou uma panela de pressão com problemas inclusive muito grandes e importantes na área da segurança na área do transporte público o trânsito que é sempre um complicado essa semana teve mais um problema ali na Torquato Tapajós que mexeu com a vida de todas as pessoas a cidade toda problemas de apagões frequentes ao longo dessa desse início de ano também então foram vários problemas não criados exatamente pelo Marcos Rota que ele assume agora a gestão da prefeitura como vice-prefeito e o vice-prefeito já é uma função meio complicada é uma função com problemas de digamos problemas congênitos porque é um prefeito que não é prefeito então ele muitas vezes tentou falar tomar decisões mas ele tinha ali um freio porque ele não podia tomar decisões porque a cidade tem prefeito politicamente o grupo tem uma liderança e ele teve uma chance mas uma chance limitada que se mostra politicamente pela função que segura de vice-prefeito também por todos os problemas os problemas de Manaus qual é a sua avaliação Valmir desse desempenho do Marcos Rota nesses 60 dias em substituição ao prefeito Arthur eu acho que houve aí um esforço do Marcos Rota de se mostrar claro que você precisa se capitalizar politicamente também ele tem feito muito isso tem realizado eventos em que chama toda a imprensa convida toda a imprensa para mostrar que está atuante na prefeitura de Manaus a entrega dos ônibus teve na semana retrasada semana passada ele chamou a imprensa para falar da recuperação do terminal da matriz e de colocação de lâmpadas de LED nas ruas de Manaus ontem durante a chuva ele foi pela manhã ele foi para as ruas ele deu uma entrevista certa para o jornalista Newton Corrê uma declaração eu achei interessante que ele colocou que era dia de botar o pé na lama me pareceu com muita disposição mas eu acho que essa frase ela é bem simbólica mesmo que é o que a gente está falando ele tentou realmente aproveitar as oportunidades para se fortalecer politicamente mas com todos os três que essa oportunidade apresentava de ter uma liderança política e de ele não poder de repente se colocar numa condição como os outros vice-prefeitos criaram para si na ausência dos titulares e os problemas que a cidade enfrenta nesse início de ano ele teve um cuidado também o Marcos Rott tem tido cuidado de sempre falar o nome do prefeito Arthur às vezes até exageradamente como foi no caso do evento do anúncio da lei de incentivo à cultura da lei de incentivo à cultura que ele repetiu diversas vezes numa fala de seis minutos foram incontáveis às vezes que o nome do Arthur foi citado então uma preocupação muito importante mas há uns três anos atrás quando a gente entrevistou o vice-governador Henrique Oliveira e a gente perguntava da importância do vice o que o vice podia fazer disse o que eu não posso fazer é sensualizar as coisas talvez seja esse um cuidado do Marcos Rott porque o Issa foi o vice-prefeito do Arthur na primeira gestão e resultou em alguns problemas quando ele tentou politicamente se firmar mais forte que o prefeito é claro que tem uma situação diferente hoje o prefeito está afastado do tratamento de saúde é uma situação diferente da situação do Issa eu me lembro que no primeiro ano de gestão do prefeito Arthur houve aquele acidente de João Batista onde morreram 16 pessoas que viajavam num ônibus num micro-ônibus uma carreta bateu de frente com o micro-ônibus morreram 16 pessoas naquela ocasião o prefeito estava numa viagem e retornou imediatamente a Manaus não deixou que o vice assumisse essa liderança ali naquele momento ele retornou e tudo mais agora é uma situação diferente e o Marcos Rott eu percebo que ele tem o Arthur apostou nele está depositando confiança nele até aqui acho que apesar de todo esse esforço político as informações que chegam para a gente de bastidor que o Marcos Rott tem o perfil de querer ouvir muito as pessoas ouvir vários técnicos não tem exatamente uma experiência administrativa mas ele está carregando um fardo bem pesado problemas por exemplo problemas de apagão ele não consegue talvez movimento para responsabilizar que as pessoas apontam como responsabilidade pela questão do apagão muitas vezes o senador Eduardo Braga que foi ministro de Minas e Energia e está no mesmo grupo político mas está distante da linha de frente desse problema o prefeito Arthur pela questão da doença também se afastou nesse tempo todo também não tem aquela figura de linha de frente você lembrou muito bem o perfil do prefeito Arthur na primeira gestão o tempo todo na rua ele tem uma figura carismática cria essa empatia com as pessoas e o exercício do Marco Jota foi forte mas me parece que não o suficiente para acalmar essa expectativa toda da substituição do Arthur porque a gente vê na própria Câmara que a gente falava agora há pouco sobre a Câmara Municipal uma reclamação muito grande dos vereadores em relação a esse contato com o Executivo Municipal a própria entrevista que ele deu sobre a questão da lei de incentivo à cultura a gente pode perceber que não tinha um número massivo de vereadores como em geral acontece em entrevistas e reuniões convocadas com a presença do prefeito Arthur Neck Rosinha então vamos partir para o nosso assunto final aqui que já extrapolamos o nosso tempo mas a gente tem ainda o governador José Melo que nesta semana fez o lançamento do novo crédito sanitário do fundo de promoção social na verdade a lei foi sancionada no dia 31 e o fundo que era fundo de promoção social virou fundo de promoção social e erradicação da pobreza esse nome até um nome meio que utópico erradicar a pobreza não combater a pobreza podia ser um fundo de combate à pobreza como a gente já tem visto em outros mas é um fundo de erradicação da pobreza então o governador José Melo nesse evento chamou os 12 deputados que votaram pelo aumento do ICMS o aumento de 12% em alguns produtos produtos e serviços sobre o aumento foi de 2% sobre o ICMS que já era ali entre 18% e 25% então o contribuinte vai pagar mais ICMS e esse valor a mais que será pago vai ser para financiar o fundo de promoção social e erradicação da pobreza mas o que eu queria a tua opinião era o que que significa os 12 apóstolos que o Melo foi o termo que o Melo usou para os deputados que votaram a favor da lei eu percebo que o governador José Melo ele tem essa esse perfil de sempre citar passagens bíblicas fazer muitas comparações eu acho que ele tem aí uma leitura frequente dos livros sagrados enfim então dessa vez ele fez uma comparação porque foram 12 os deputados ele não tem 12 deputados na base aliada ele conta com mais deputados na base aliada nesse episódio especificamente como vem acontecendo desde o ano passado alguns deputados da base não votaram com o governo nessa proposta e aí ele deu essa essa declaração um pouco digamos assim com um tom meio de divindade né de uma questão mais religiosa mas no final ele falou falou coisas que mostram da política como ela é mesmo ele citou que essas pessoas vão estar com os nomes em placas ao lado de cada uma das ações que foram promovidas com esse dinheiro que vai para o fundo de promoção social e criticou abertamente os deputados que não votaram com ele que eram pessoas que não queriam bem da população falou dessa maneira e que ironizou que alguns não conheciam o interior do Amazonas e sequer a Iranduba a gente tem uma assembleia legislativa que eleita a maior parte dos deputados da assembleia legislativa eleito com votos do interior do estado então ele coloca esses questionamentos aí e também assuma uma posição eu acho de confronto com esses parlamentares que estão na base aliada esses parlamentares que eles ainda estão não está distante o momento em que eles tentaram se unir à oposição e votar contra o governo inclusive na eleição da mesa diretora então ele mostra como ele vem tratando esses parlamentares o perfil que ele vem adotando é com um pulso mais firme tem adotado um pulso mais firme em várias áreas e considera que essa é a melhor alternativa de lidar com essa revolta na base aliada dele que ele considera revolta o que a gente pode perceber na votação do ICMS foi um constrangimento muito grande de alguns deputados alguns o Sinésio Campos a meu ver só faltou pedir desculpas para votar contra o governo ele fez uma série de justificativas ele disse inclusive que se tivesse pelo menos pedido vista seria melhor mas como não teve nem um adiamento da votação para se colocar ali uma uma condição melhor de votar aquela proposta ele tinha que votar contra então você vê que o governador faz uma escolha de ir para o confronto com algumas pessoas com um pulso mais forte em relação a isso e alguns deputados que votaram com ele nessa proposta que ele está colocando como se fossem os grandes apóstolos dele como eram os apóstolos de Jesus Cristo Jesus também teve traidores pela leitura mais superficial da bíblica Judas é apontado como um grande traidor da história do Cristo e a gente sabe que dentro desses 12 deputados que votaram agora a favor a deputados que lá atrás não baixaram cabeça para o governador quando ele queria impor o Davi Almeida como candidato da base pois é agora são 12 apóstolos modernos porque diferente do que ocorreu com os apóstolos de Cristo depois eles foram enviados para a missão mas deveriam ir sem comida sem nada e se alimentar onde dessem alimentos para eles parece que não é o caso agora dos 12 esses 12 vão com o bolso cheio para o interior e o resultado dessas boas ações elas vêm a curto prazo o Cristo não prometia para este mundo a felicidade ela coloca uma placa com o nome dos deputados ou simbolicamente quando ele vai inaugurar ou entregar essas ações que vão ser promovidas pelo fundo de promoção social e falar o nome desses deputados que tem base eleitoral no interior no ano pré-eleitoral eles todos já estão vivendo em clima de eleição isso me parece uma coisa bem grave bem importante que deveria estar sendo olhada muito atentamente pelo Ministério Público exato pois é a gente conclui aqui então nossa expressão no ar de hoje agradeço a presença da Rosinha de Carvalho ficamos por aqui voltamos na próxima semana com mais uma expressão no ar boa tarde